E o primeiro a cantar é o... Pairolito! Uhuhuhu! Sou eu! Estou trabalhando tão difícil Estou pegando meu card Escritório Pega a fita! Pega a fita! Eu tenho esse sentimento Que... Que tá acontecendo? Eu não sei! Travou! Vamos lá, vamos lá! Vou arraign-o Ou lésustrem Eu não vou Xterra O ano eu tenho que ter Cutloose Kick off os Sunday shoes Pode fazer, Luís Pull me encombe-me Jack, Get back Come on Before we crack Luz Você está Luz Everybody can't put you in there You're playing so cool Obeying everything A dig way down in your heart You're burning, yearning for some Somebody to tell you That life ain't passing me by I'm trying to tell you Well, you don't even try I'm gonna fly if you don't cut loose Put loose Kick off the sun, thank you Chloe, my way Shake it, shake it for me Wow, Milo Come on, come on Me dá a sua fita Você quer a fita? Então torna Obrigado